Fui rocha em tempo e fui no mundo antigo, tronco ao ramo na incógnita floresta. Onda, espumei, quebrando-me na areste do granito, antiquíssimo inimigo. Rugi, fera talvez, buscando abrigo na caverna que em sombra urse e gesta. O monstro primitivo ergui a testa no limoso paolo glauco-pachigo. Hoje sou homem e na sombra enorme vejo a meus pés a escada multiforme que desce em espirais da imensidade. Interrogo o infinito e às vezes choro, mas estendendo as mãos no vácuo adoro e aspiro unicamente à liberdade. Música Amém.